Damos então início a parte de sistemas abertos, análise de sistemas multicomponente. Então, sistemas multicomponente, ou como eu chamei aqui, sistemas de fluxo multicomponente, eu dei uma ilustrada aqui do lado, são sistemas nos quais fluidos ou fluidos de trabalho passam por múltiplos componentes, sendo assim submetidos a múltiplos processos. Então, nesse exemplo aqui específico, nós temos aqui três componentes ilustrados aqui nesse diagrama. Os componentes são um compressor, essa seta aqui já dá a direção do fluxo de massa, inclusive tem a anotação ali que é um m.a, possivelmente para um ar ou uma substância a, então está indicando aqui para onde a massa está fluindo. Então, de alguma forma ela está entrando aqui em estado 1, que pode ou não ser conhecido, e aqui tem a interação do trabalho que entra no compressor. Então, ao invés de analisar apenas o que acontece no compressor, a saída do compressor é ligada na entrada de um outro componente. No caso aqui, um HX seria um heat exchanger, então um trocador de calor. Então nós vimos compressor de forma isolada, nós vimos trocador de calor de forma isolada, mas agora o que está saindo do compressor está servindo de entrada para o trocador de calor. No trocador de calor tem um outro fluido vindo em contracorrente, porque essa ma indica esse sentido aqui de escoamento, e aqui é m.w, de outra substância, pode ser a mesma ou outra, só tem um identificador w aqui, porque ainda não foi dito o que é. Esse fluido está vindo então em contracorrente, aqui estão entrando no trocador de calor no estado aleph e saindo no estado bait. Então, ao passo aqui, esse fluido aqui que sai do compressor, ele entra no estado 2 e sai no estado 3. Então existe uma troca de calor aqui nesse trocador de calor. E o estado de saída desse fluido com corrente identificado como m.a, então a saída do trocador de calor, identificado no estado 3, serve como a condição de entrada desse fluido em uma turbina. E depois a turbina ejeta esse fluido numa condição 4. No caso aqui foi ilustrado um sistema, na verdade uma porção de um sistema, que isso aqui você tem duas correntes, com dois fluidos, podem ser dois fluidos diferentes. Aqui no processo de trocador de calor eles com certeza podem estar a pressões diferentes. E você tem aqui um circuito aberto, que você tem uma entrada, não se conhece do que, mas alguma coisa vai prescrever esse estado 1 aqui. E você tem aí uma injeção, alguma condição de saída aqui no estado 4. E aqui aleph e bait, são as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, só para quem tiver curiosidade, quem está vendo essas letras pela primeira vez. Então se a gente usa grego, a gente usa outros alfabetos aí. Então é isso que eu quero dizer com um sistema de fluxo multicomponente. Então eles podem vir assim no arranjo aberto, podem vir também no arranjo fechado. Então, por exemplo, se eu for ilustrar aqui um arranjo fechado, eu poderia optar por continuar ou fechar esse circuito, sei lá, colocando, dando segmento a essa linha, colocando um outro, deixa eu fazer um melhorzinho nesse, colocando uma outra caixa aqui para algum processo, que restaure as propriedades do fluido ali, nesse estado de entrada. Então, eu poderia fechar o circuito de uma forma como essa aqui, por exemplo. E aí, prescrever algum processo aqui, nesse outro componente aqui. Então, vou deixar ele. E aqui você pode ter interações, sei lá, calor ou trabalho de eixo, enfim, tal que eu consegui fechar o componente. E aí sim, esse aqui seria um exemplo de um fluxo fechado. Então, esses sistemas são abundantes de engenharia e análise de termodinâmica é feita com base em subsistemas. E aqui está a parte importante, nesses subsistemas aqui, eles são definidos por quem faz a análise. Ou seja, você. Você ou na empresa o engenheiro de cálculo. Então, quem define quais subsistemas analisar é você com base nos seus conhecimentos de termodinâmica. Então, normalmente isso envolve uma análise de quais estados são conhecidos, quais processos ou interações são conhecidas, o que você deseja conhecer, porque as possibilidades são várias. Eu posso, por exemplo, delimitar um... Espera, não é esse tipo de linha que eu estava almejando. Ah, não, estou com a ferramenta errada, por isso. Agora sim. Eu posso fazer, delimitar isso aqui como volume de controle e fazer balanços aqui, que nós conhecemos, com base nesse volume de controle. Ou, nada me impede de colocar mais de um componente num volume de controle. Então, é possível fazer assim, por exemplo. E aí você tem que ver bem o que realmente você está querendo dizer com isso. Aqui, no caso, acho que uma linha livre vai ser melhor. Então, você delimita o sistema. O ideal é que você corte em todo o estado interação de interesse. Então, se esse aqui for o sistema, aí você já vai ter as interações de interesse e fluxos demarcados aqui nas fronteiras. Então, é isso que eu quero dizer que a definição do subsistema onde você vai traçar o subsistema é definido por quem faz a análise. E em uma análise é possível utilizar isso aí de mais de um sistema. Então, equaciona primeiro esse sistema de fora, esse corte 1, bait, aleph, 3. E depois, no momento posterior, esse corte 2, 3, aleph, bait. Então, ia ser importante. Ou fazer, após isso, um outro sistema aqui. Então, dependendo de qual sistema que você vai fazer, vai gerar um balanço diferente. Então, seguindo aqui, a aplicação de balanços. considerando os estados indicados e as interações pertinentes. Como, por exemplo, a entrada de trabalho. Eu posso, por exemplo, fazer um sistema só aqui, só 2, 3. Se eu fizer um sistema assim, eu vou ter que considerar a interação interação em azul aqui, né? A interação aqui do calor trocada aqui dentro, né? Então, coloquei ali a letra Q para indicar a troca de calor entre as correntes, entre as contracorrentes, né? Tá, então, além disso, então, hipóteses de equilíbrio, né? Geralmente, de pressão, são feitas nas análises a nível de termodinâmica. Por que eu coloquei a nível de termodinâmica? Porque em disciplinas posteriores na engenharia, essa quantidade de hipóteses de equilíbrio vão sendo derrubadas, né? Em favor de fenômenos mais reais. Mas enquanto a gente está no nível de termodinâmica, nós fazemos hipóteses de equilíbrio. Tá, por exemplo, uma hipótese de equilíbrio que eu posso fazer aqui é que a pressão aqui em bait é igual à pressão aqui em aleph. Ou seja, desconsiderando perda de carga ou seja, equilíbrio de pressão ao longo dessa linha. Isso já não é feito através do compressor porque a gente sabe que esse compressor vai impor um processo que justamente vai mudar a pressão do fluido. Então, nessa situação também pica P3 igual a P2 e aquela que eu escrevi antes ali, P8 igual a P2. Então, praxe, assumir ausência de processo nas trilhas. Nessas trilhas que a gente faz para ligar um componente ao outro, ali a gente não considera um processo. Então, esses estados indicados aqui, o componente do estado 2, ele é comum entre o que sai do componente anterior e o que entra no componente seguinte. Então, uma análise bem comum de sistemas abertos que eles operem ou sejam projetados com base em uma operação em regime permanente. Então, é bastante comum aplicar o regime permanente nessas análises. Então, se você for revisar ali a parte de balanço de massa e dispositivos de corrente única, o que é corrente única? Aqui só tem uma corrente, não tem bifurcações. Então, esse compressor é de corrente única, os dois lados do trocador de calor, ou seja, cada lado é de corrente única e essa turbina aqui não tendo bifurcação é de corrente única. Ela não seria se eu tivesse uma extração de fluido aqui, deixa eu só tocar aqui para o preto, se eu tivesse uma extração intermediária aqui, um outro estado 5 aqui, por exemplo, ou seja, aqui você tem uma bifurcação, você tem uma parte da massa que a massa flui para cada lado. Então, isso quer ser um contra-exemplo de dispositivo de corrente única, mas que não é o caso aqui. Então, aqui nós temos no exemplo a corrente 1, 2, 3, 4 é uma corrente única, 1, 2, 3, 4. Então, isso facilita, imediatamente a gente já observa em regime permanente a conservação do fluxo de massa. Então, essas setas são indicadas poucas vezes no diagrama, porque a vazão aqui em massa em 1 é a mesma em 2 e a mesma em 3 e a mesma em 4. Por isso elas costumam ser indicadas no mínimo de vezes. para me pontuar aqui, aqui e aqui. Então, eu não preciso colocar tanta informação assim, porque já está implícito pela corrente única e regime permanente de que se trata da mesma vazão máxima. Então, acaba deixando assim sem essas anotações. A outra, o outro caso aqui, nessa corrente Aleph-Beit, partindo da mesma vazão máxima, pelo estado Aleph e pelo estado Beit. A outra coisa, balanços de massa também são comumente expressos na forma de frações. Frações do quê? Do maior fluxo de massa existente no circuito. Então, elas são indicadas nas trilhas. Por exemplo, aqui eu tenho um caso em que eu tenho uma bifurcação. Então, você tem aqui duas turbinas, que eu chamei de turbina 1 e turbina 2, uma caixa de mistura e o sistema está aberto, não foi fechado ainda. Então, está vindo uma massa, tem essa informação, está vindo uma quantidade de m ponto, tem esse fluxo de massa no estado 3. Então, essa massa vai fluir aqui por dentro da turbina, ou seja, por motivos que eu já esse pequeno slide passado. Evita-se repetir essa informação aqui em 4, mas eu só estou fazendo aqui por motivo de explicação. E, quando chega nessa parte aqui, nesse ponto, uma parte da massa vai para cá e a outra parte da massa segue para baixo. Então, a notação é feita da seguinte forma, coloca-se uma seta e uma letra ali, uma letra apenas. Então, já está subentendido que esse zeta é uma fração, ou seja, uma parte dessa massa. Então, normalmente você tem, como por ser uma fração, você vai ter um número entre 0 e 1 aqui, indicando uma porcentagem dessa vazão que está fluindo por aqui. Então, os balanços de massa feitos dessa forma, então, pode fazer o seguinte, está implícito que onde tem a massa total, em ponto, isso aqui é 1. O que é? 100%. 100% desse fluxo de massa. Então, se eu tenho uma fração zeta vindo para cá, o balanço é muito fácil. Você tem 1 menos zeta vindo para cá. Inclusive, é a corrente única que passa pela turbina 2 e às vezes ela pode estar mostrada um pouco mais para frente. Então, não é obrigado na junção já colocar todo o balanço. Então, isso aqui é só uma... Esse dado nem precisava, se eu tivesse só esse zeta aqui, eu já conseguiria deduzir quanto está passando aqui pelo estado 5. Outra coisa, você tem esse estado 4 que quando você tem bifurcação, você tem a bifurcação da massa, mas o estado que corre aqui para baixo é o mesmo estado de antes, você só pega uma parte da massa naquele estado 4, então, uma parte dessa massa do estado 4 vem para cá e a outra parte vem para cá. Então, quando for fazer a análise dessa turbina aqui, colocar um volume de controle ali, está subentendido aqui, aqui também é o estado 4. Deixa eu só colocar na cor vermelha aqui para seguir o padrão. Então, isso aqui fica sendo subentendido. E aqui também, o estado 4 aqui, subentendido. Essa informação aqui, ela pode ser deduzida a partir dessa, mas essa, como está vindo de fora, essa tem que ser especificada. Então, no caso aqui, a gente já sabe que a vazão em 2, como está vindo zeta por aqui e 1 menos zeta por aqui, soma-se as duas, e vai ficar só 1 então. Ou seja, esse aqui devia ser em verde, vai seguir o padrão. Então, essa vazão aqui é unitária, ou seja, m.2, a gente conclui aqui nessa ilustração, é igual a m.3. Então, é como necessitar de múltiplos balanços até que se chegue à solução. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, nesse exemplo, você tem balanços necessários a determinação dos estados, tendo o estado 1, aleph, m.a e m.w especificados. Imaginar essa situação aqui. Então, a gente pode escolher como sistema essa parte que foi delimitada aqui, e o balanço de energia feito em cima desse componente, fica sendo, então, o que está entrando aqui, isso já está numa base mástica m.a. Então, entalpia específica em 1, mais o trabalho específico que está entrando aqui. Quando for colocar os dois assim nessa equação, os dois têm que estar na mesma base, ou seja, essa é uma entrada de trabalho específico com base nesse fluxo de massa. Igual ao que está saindo. Então, está saindo ali 2, então H2. Então, para o compressor, pode ser tanto especificar uma pressão na saída do compressor, ou uma razão de compressão, que é a razão de pressões absolutas, P2 sobre P1. Então, com isso especificado, se eu, por exemplo, conheço o estado 1, com esse balanço aqui, e mais alguma informação do estado 2, é possível calcular exatamente aqui o trabalho específico que entra. a pressão em 2, nós já sabemos, e precisaria só de mais uma informação ali em 2, pode ser uma temperatura, um valor específico, qualquer outra variável, qualquer propriedade intensiva independente ali em 2, já é suficiente para determinar o estado. E aí, calcular o valor de H2. Mas aqui, eu não estou resolvendo esse exercício, eu estou falando dos balanços necessários à determinação dos estados. Um outro balanço que pode ser feito, pulando para cá, é fazer um balanço apenas no trocador de calor. aqui sim, nós temos massas diferentes percorrendo ali, então, o fluxo aqui de energia é feito em kilowatts, essa equação aqui de balanço. Então, aqui você tem M.H2 menos H3, você está entrando menos saindo, desse lado, nesse sistema aqui, é igual a M.W, mesmo que está, eu acho que eu errei, esse aqui, aqui não, só multiplicar por menos 1, só conferir aqui. Desse lado, positivo entrando, então do outro lado é igualdade, positivo é saindo. Então, aqui, vou colocar um sinal de menos aqui, vezes, deixa eu colocar em vermelho aqui, vezes menos 1. Então, esse aqui é o balanço, nesse sistema, nesse volume de controle, já que é o sistema aberto. E aí, dependendo do que mais seja especificado, já que nós conhecemos uma condição de entrada desse lado, e pelo anunciado já seria conhecido, desse lado de cá, precisaria ter um dado de efetividade do trocador de calor, ou a potência de troca de calor especificada, para que se determine os estados B, de saída da corrente lá de cima, e o estado 3 da corrente aqui de baixo. E também, aplicando o equilíbrio de pressão, que é uma propriedade intensiva que pode ser independente, ainda mais se for gasoso, ou na verdade, se for monofásico, daí a pressão vai ser independente de outras propriedades tradinâmicas. Se estiver trocando de fase, é outro detalhe, daí trair informação de título, por exemplo, ou alguma coisa suplementar. Então, só lembrando que vezes menos 1, nesse termo aqui. Um outro sistema que pode ser delimitado em torno da turbina, para o qual existe esse balanço, então está entrando aqui H3, energia específica entrando em 3, igual a soma do que está saindo, está saindo com o trabalho de eixo aqui, e está saindo o via fluido de trabalho em H4. Então, aqui uma situação análoga aqui dentro do compressor, então se tiver uma pressão 4 ou uma razão de pressão especificada, ou talvez, aqui já entrou, P4, P4 poderia ser, por exemplo, igual a P1, dependendo da aplicação especificada, para resolver aqui esse estado 4. então esse foi o exemplo aí. O que mais? Esse aqui eu acredito que repetiu, então no segundo exemplo, acho que eu coloquei esse aqui só para delimitar os exemplos. Então vou fazer um outro exemplo desse arranjo aqui. Então, análise de massa e da energia do caso, dessa figura aqui, e dados de entrada indicados por esse laranja, ou seja, vão ser especificadas todas essas condições aqui, ou seja, tudo que está circulado em laranja é conhecido. Então, a fração de massa, todas são referentes a N.3, por quê? Porque exatamente no estado 3 é que foi indicado o N. Ou seja, aqui fica implícito que o 100% da massa é aquela que percorre, que entra na turbina 1 no estado 3. Como tem essa separação aqui após 4, se tem uma fração de massa zeta divergindo para cá, no outro ramo vai ter o menos zeta, na outra trilha, na outra tubulação. E quem confere com essa aqui, poderia ver com essa informação aqui para trás também, e concluir que o fluxo de massa que passa pela turbina 2 é realmente menos zeta. Então, elas são facilmente deduzidas, a vantagem de fazer isso é que todos os balanços de massa já estão feitos. Agora, delimita-se o primeiro volume de controle aqui, cujo balanço de massa vai ser o seguinte, o trabalho que sai, o que escapa em 1, da turbina 1, vai ser, esse 1, é o implícito, 100% dessa vazão, H3 menos H4. Então, está entrando com essa vazão em 3 e está saindo com essa vazão aqui em 4. E tem uma interação de calor ali também saindo, então menos o calor que escapa lá. Então, esse é o balanço de energia. E nisso, a gente entende, só reforçando e repetindo, que esse trabalho específico, ele é a potência realmente que sai dessa turbina, dividido pela vazão de massa 3. Por que isso? Porque as frações estão relativas à vazão M.3, conforme indicado aqui, ou seja, no caso desses dados aqui, desses dados aqui, M.3 indicado aqui, então as quantidades intensivas são em relação a ela. Não apenas as intensivas dessa turbina, mas da outra também. A menos que isso seja explícito, então tem que ler bem enunciado, ver bem o que está explicando. Mas você não fala nada, tudo o que é interação por unidade de massa, vai ser pela unidade da maior vazão máxima. Então, continuando, fazendo então o balanço, na segunda turbina, você tem uma expressão para o trabalho que sai na turbina 2 ali, então aqui é importante ver que essa vazão, ou seja, essa condição que está entrando nela, tem essa vazão reduzida de 100%, que seria o 1 para 1 menos zeta. Então ele tem que aparecer aqui no balanço. Então 1 menos zeta está entrando em qual estado aqui? Está entrando em um estado de 4. Então H4 entrando aqui menos o H5 que está saindo. E isso, como tem uma interação de calor ali saindo, escapando, então está incluindo aqui no balanço. Daqui lá que eu falei, como nós temos aqui já um referencial de fluxo de massa colocado e enunciado, caso nada seja falado em contrário, essa interação específica aqui e essa interação específica elas referem-se à massa 3, ou seja, o trabalho específico que sai na turbina 2 seria a potência específica da turbina 2, ou seja, algo que é medido em kilowatt ou em megawatt, dividido pela vazão em 0.3, então é a razão de ter essa referência aqui na figura. então seria quilograma por segundo. Então, aí essa divisão aqui vai dar quilojoule por quilograma. Então, análogo aqui para o calor específico ali, a interação específica de calor que sai na turbina 2. não estou mais falando desse sistema aqui, estou falando agora desse outro aqui. Então, nessa caixa de mistura, você tem a informação, então, desse fluxo entrando aqui, zeta H4, porque o estado que sai da turbina foi bifurcado aqui, ainda está no estado 4, mais 1 menos zeta, que é essa fração aqui, vezes o que está entrando aqui em 1, é igual ao que está saindo a vazão total 1, veja que já está feito o balanço de massa aqui, já foi feito antes. vezes o H2 nesse estado aqui. Então, como as entalpias aqui, desses três estados são conhecidas, que estão indicados com laranja, é possível, já que já existe uma condição especificada de saída nessa caixa de mistura, conhecer o valor do zeta, resolvendo ele algemicamente aqui nessa expressão. Então, o que acontece? Você tem os balanços de energia fornecendo expressões, muitas vezes aqui, para as quantidades de balanço de massa. Frações, às vezes, são, não vou dizer às vezes, as frações são comumente resolvidas através dos balanços de energia, as frações de massa. Então, esse tipo de problema, associação de componentes é bastante típico, em termos de dinâmica. Vocês vão ver, em termos de dinâmica B, que é a parte mais aplicada, que deve ser visto corriqueiramente. e ainda, existe o equilíbrio de pressão aqui, que é uma coisa importante, ou seja, a pressão 1 igual a pressão 2, por ser uma caixa de mistura, diferente de uma turbina ou um compressor, não tem um processo explicitamente que é muita pressão. Pelo contrário, caixas de mistura, em termos de dinâmica, tratamento de termos de dinâmica, de caixas de mistura, tubulações pequenas, curtas, trocadores de calor, são equipamentos que operam uma pressão constante. Ou seja, a pressão 1 é igual a pressão 2, que é igual também a pressão 4, que é igual a pressão 4 entrando ali. Ou seja, todo esse ramal aqui, e essa linha aqui, todos os estados estão na mesma pressão. Mas uma coisa que a gente não pode fazer, ou seja, eu falei dessa primeira parte aqui, dessa igualdade de pressões, que você obteve essa equação olhando o esquemático, e sabendo que uma caixa de mistura, em termos de dinâmica, o processo acontece com essa pressão constante. Agora, o que não dá para fazer, é assumir que, só porque aqui está saindo com uma vazão, e aqui está entrando com a mesma vazão, que eles estejam à mesma pressão. Então, eu não posso fazer P1, não posso fazer isso aqui. Então, em geral, o P1 vai ser diferente do P5. Então, a gente não sabe, aqui foi aberto o sistema maior. Então, os processos que acontecem depois desse vapor, até que ele se torne um líquido para ser reinjetado aqui, a gente não conhece. E não é só para não conhecer, a gente pode ter a certeza de que as pressões são diferentes, porque, ao passar pela turbina, aqui a pressão 4, que é igual a pressão 2 e a pressão 1, essa pressão aqui, ela necessariamente muda ao passar pela turbina. Então, aqui a gente tem a certeza de que essas pressões 5 e 1 são, de fato, diferentes. a gente tem a certeza de que as pressões 5 e 1 são, são, a gente tem a certeza de que as pressões 5 e 1 ou por R Horarus 5 e 1 A CIDADE NO BRASIL